Eu vou te ensinar uma estratégia muito simples pra você se livrar das dívidas. Fica comigo até o final desse vídeo. Primeira coisa que você jamais deve fazer é vender um carro ou uma casa sua pra quitar dívida. Jamais faça isso. Sabe por quê? Isso vai gerar em você uma frustração. Tanto os transtornos psicológicos, você vai se sentir muito mal com isso. Segundo passo, planilhe, veja todas as dívidas que você tem. Vamos encarar o problema de frente. Terceira coisa, pare de gastar. Suspenda compras parceladas. Sabe onde as pessoas erram? Você deixa a fatura do seu cartão de crédito ser debitada na sua conta corrente, aí você não tem grana. Usa limite de cheque especial, aí pra cobrir o limite de cheque especial, você pega outro empréstimo, mas continua usando o cartão de crédito. Stop. Para de pagar todas essas dívidas aí. Cheque especial, cartão de crédito, empréstimo pessoal, suspende pagamentos. Marcelo, vai negativar meu nome. E daí? Deixa negativar. Vamos planilhar todas as dívidas. Relacionar tudo. Encarar o problema de frente. Reorganizar, reestruturar a sua gestão financeira. Marcelo, nem sei o que é isso. É complicado? Não. É fácil. 90% das pessoas que passaram por sessões de clínica financeira comigo, resolveram o problema do endividamento sem gastar um único centavo com honorários ou com ação judicial, sem se expor a riscos. E mais, essas pessoas conseguiram quitar as suas dívidas com descontos e até 90% do valor real do saldo devedor. Ah, mas e a multa, os juros? Não. A gente consegue tirar tudo isso. E ó, a pessoa que pagou mais foi 50% do valor real da dívida. Sabe por quê? Porque ela não quis esperar o tempo certo para fazer a quitação da forma correta. Então é uma coisa, quando você está devendo, o outro lado está com medo, achando que não vai receber. E você está guardando dinheiro para quitar as suas dívidas à vista. Quer quitar a sua dívida com sabedoria, com inteligência financeira? Começa a me seguir no YouTube, no Kawaii, no TikTok, no Instagram. E se precisar de ajuda, entre em contato com a minha equipe e agenda uma sessão de clínica financeira. Compartilhe essa informação, você vai ajudar muita gente. Beijo no teu coração, fica com Deus e até mais.